A CIDADE NO BRASIL 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 E eu acho que é muito legal E sobre isso que eu queria falar hoje Sobre esse desvio de caminho no amor Que ocorre demais, gente É assim Na vida de todos vocês Vocês já devem ter passado Uma situação dessa Um grande amor Uma grande paixão Que se desfez E aí você se pergunta Depois de um tempo Mas por que, né? O que realmente aconteceu? E muitas vezes São imaturidades De ambas as partes Ou de uma das partes mais Porque também tem uma coisa Muito interessante Mesmo pessoas que sejam almas gêmeas Podem ter durante vidas e vidas e vidas Nas encarnações Experiências que tragam Para um uma maturidade maior Do que para outro A evolução pode Apesar da evolução A princípio ser semelhante Ela vai destoando No transcorrer do caminho evolutivo E aí as pessoas se reencontram hoje Há aquele reconhecimento Há aquele amor intenso Aquela paixão enorme Mas não há muitas vezes A facilidade de compreensão Os valores ainda não são Não batem exatamente A compreensão da vida A sensibilidade E principalmente O que eu quero destacar No programa de hoje O envolvimento com processos Cármicos com outras pessoas Então é muito comum Casais Eu vejo que Se encontram assim É uma paixão Avassaladora É um amor muito grande Mas aí você nota Que um dos dois Tem um aprisionamento muito grande Com situações do passado Da família E aquilo vai invadindo A relação dos dois Não se preserva A individualidade do casal Da vida a dois Não se cria a privacidade De verdade E é muito importante Eu falo muito Para os meus alunos No espaço Entrevidas Para vocês meus ouvintes Eu falo sempre isso aqui É muito importante Que você saiba Ao casar Que você mudou de etapa de vida Então você tem que criar A unidade dessa nova família Claro que a gente não vai perder O elo de amor Com pai, com mãe, com irmãos Nem é o caso Mas você tem que compreender Que aquela família Aquela sua primeira família É a família dos seus pais Não é a sua Se você não criar uma distinção Você vai o tempo inteiro Deixar exemplos Claro que são só alguns exemplos aqui A dependência Com pai, com mãe Dependência eu falo emocional Não necessariamente material É invadir a vida do casal Aí vem aquelas situações típicas Do conflito da sogra com a nora Os conflitos familiares Porque a invasão Às vezes é muito grande E o que a gente sente Nessa canção Que você abriu o programa de hoje Adriana Aqui Paralelos É o que a canção fala São muitos anos tentando Lutando para não separar Isso é triste Porque você coloca energia No medo de perder Ao invés de colocar energia Na felicidade De estar ao lado de alguém Que te compreenda Que troque com você Carinho, afeto, amor E daí por diante E aí eu vejo que tem um momento Da música Que primeiro Fala muito da não entrega Esse amor Não entrega o coração E eu acho que tem muito Está muito ligado Sempre a traumas Situações do passado É o não entregar E a pergunta Que você tem que se fazer Qual é o ressentimento Qual é a mágoa Qual é o medo Você está preso Em que época da vida Que relação do passado Te marcou tanto Que hoje te impede De ser inteiro Ser inteira Numa nova relação E efetivamente Conseguir se fazer feliz E quando a outra pessoa É assim Quando você está Como eu disse Vamos supor Que nesse grau de evolução Você alcançou Uma evolução melhor Você sabe se entregar Você confia Você se arrisca a amar Mas a outra pessoa não E aí a sensação É uma sensação De ter alguém Fisicamente do lado Mas inatingível A sensação De ter uma pessoa Do teu lado O tempo todo ali Mas criando uma barreira Uma distância enorme E aí dá vontade De chacoalhar E falar Criatura Se cura Porque a pessoa está doente Ali do teu lado E aí às vezes Você acaba assumindo Um papel De querer curar A pessoa E aí gente Um dos grandes erros Ocorre Que é Você começar a mudar O papel Seu Que era para ser o papel De um homem Para com uma mulher De uma mulher Para com um homem Ou um casal E aí você Ao invés de fazer o papel Daquele que ama Daquele que se doa Daquele Mas você começa a cuidar Como pai Ou como mãe E a paternidade A maternidade Como eu sempre digo Um pouquinho Ali Uma dosezinha pequena Faz parte Eu mano Todo mundo Vai de vez em quando Cuidar Do seu namorado Da sua namorada Do seu marido Da sua mulher Um pouco como pai Um pouquinho como mãe Mas quando esse percentual Vai predominando E você vai sendo mais Pai ou mãe Do que homem Ou mulher Da pessoa que está Do teu lado Eu acho que é o começo De uma boa possibilidade De um fim Eu acho que é uma boa chance Dessa Dessa relação acabar E aí o que eu acho Que a música vai Vai concluindo Quando diz assim Poucos dias Para virar a página Ou continuar Caminhando a dois É porque tem que definir Em algum momento Tanto tempo É uma encruzilhada Aqui Em algum momento Tem que definir Tudo ou nada É Ou vai ou racha Ou vai ou racha E essa foi a ideia Quando você compôs Essa parte da música Sim E eu acho que está certíssimo Tem uma hora na tua vida Que ou você confia Em si mesmo Ou você confia No que você sente Ou então E se arrisca mesmo E fala Vou abraçar Essa relação Ou então Você abre a mão E respeita Deixa a pessoa ser livre E se liberte também Para que você Consiga Obter da pessoa A pessoa inteira Você tem que estar inteira E desejar a pessoa inteira Para você Acho que a pior coisa É você ver a pessoa Pé atrás A pessoa insegura A pessoa com medo Dessa entrega E aí Qual que é a solução Para isso aqui A música diz Quando eu falo É meio duvidoso Essa coisa de Duvidar do pulso Escrever a máquina Acho que na época Que eu fiz Nem estava muito O computador Assim Já tem um certo tempo Não Eu quis dizer Assim Que Duvidar do pulso Da intuição Da coisa intuitiva E do coração mesmo Ou ser muito racional Ou acreditar E se jogar É isso que eu quis dizer Entendi De coração Então assim Mas a racionalidade Acho que muitas vezes O que eu costumo Sempre mostrar Para os meus ouvintes Aqui A racionalidade Ela também traz Uma série de Receios O condicionamento Vem muito forte É isso que você quer dizer aqui? A racionalidade Atrapalhando Sim Exatamente Atrapalhando a pessoa De ser inteira Não é isso? Exatamente Perfeito Então é isso aí Eu acho que é isso Que falta mesmo Confiar no próprio coração E aí gente A pessoa tem que aprender A curar esses ressentimentos Eu costumo dizer sempre assim Que acho que a chave inicial Para isso É o perdão E o auto perdão Então uma coisa que eu friso muito Falo muito para vocês aqui O perdão psicológico Não é o perdão religioso Não é aquele perdão Por obrigação moral Não É o perdão psicológico Que é aquele momento Que eu rompo com o passado E falo Olha Daquele relacionamento Que eu posso ter tido Que não foi legal A pessoa não foi bacana comigo Eu me sinto injustiçado Pelo que aconteceu Só que enquanto eu mantiver O sentimento de injustiça Eu vou projetando Nas minhas novas relações O que aconteceu no passado E aí há a tendência Da repetição Que eu chamo de repetição kármica Você vai atraindo Pessoas com cascas diferentes Mas com o mesmo comportamento A mesma tendência De conduta ali E é isso que tem que se romper Definitivamente Então Perdoe Olha gente É muito inteligente O perdão A hora que você abre mão E fala assim Olha Está todo mundo abençoado Está todo mundo perdoado Não é que as pessoas Não tenham culpas Elas têm Mas eu tenho a consciência De que elas têm Os seus limites As suas imaturidades Eu aceito Que eu fiz a escolha De estar perto delas Eu aceito E eu me aceito E também me perdoo A hora que eu falo Olha Eu me perdoo Por não ter enxergado antes Se a relação não foi justa Eu também não me coloquei É muito comum a omissão Adriana Eu acho que eu vejo as pessoas Se omitindo muito Nas relações É um medo de perder Eu acho O que você acha? E depois isso vem à tona Joga na cara O que aconteceu O que não aconteceu É As cobranças As cobranças Vêm por Acho que mais por causa disso Por na hora não falar Não dizer o que está Não ter um diálogo Saudável Por medo Por medo As pessoas não falam Por medo de perder Medo de perder Medo de se posicionar Medo de brigar É verdade E às vezes falta Engraçado Eu não sou favorável Que as pessoas briguem Mas às vezes Uma briga boa É melhor do que É um silêncio Por medo Então a pessoa Melhor ela Enfrentar Mesmo que Uma discussão Mesmo que Um Desentendimento Do que esse Desentendimento Ser engolido Sapo engolido Eu vou igual Brinco com meus alunos Não engolem um sapo Engolem um brejo Às vezes Que é tanto sapo É todo dia ali E aquilo vai Amargando a relação E vai amargurando As pessoas E aí você não tem Mais brilho E aí você Vira um círculo vicioso Você vai se entristecendo Vai ficando apático Para não se posicionar A outra pessoa Vai até perdendo interesse Porque você está Estranho Está fechado Está apático Por que está apático? Porque está com uma raiva contida Está com uma mágoa contida Então é melhor Então é melhor Às vezes enfrentar O risco Para poder unir Essas linhas E viver uma história Juntos Do que viver Eternas vidas paralelas Dentro de uma relação De um casamento De um namoro Que eu acho Tudo bem gente Vamos entender Individualidade É fundamental Cada um tem que ter a sua A sua individualidade Os seus sonhos Os seus desejos O seu querer Respeito à individualidade Autorespeito É muito importante Uma coisa que eu noto muito Nas pessoas É uma coisa que eu chamo De barganha de liberdades Então as pessoas falam assim Olha Vamos fazer assim Eu não faço tal coisa Que você não gosta Mas você não faz A outra coisa que eu não gosto E aí vai todo mundo Perdendo a liberdade E num primeiro momento Aquilo parece Até romântico Porque eles acham Puxa Olha Um cede Outro cede Nós estamos juntos Depois aquilo vai virando Ressentimento Porque você vai percebendo Que você abriu mão De si mesmo Você abriu mão Da sua autorealização Da sua felicidade Para não desagradar alguém Porque enfim Por questões Que a gente até outra vez Conversou aqui Como ciúmes Outras questões mais Que eu acho que invadem bastante E esse tipo de maturidade Que às vezes faz com que destoe Porque às vezes o casal Como a música sugere Sua música Adriana Até podem ser almas gêmeas Mas um dos dois Compreende a importância da liberdade O outro não Por exemplo Então como é que você faz Você falou que é ruim Essa coisa de barganhar De negociação e tal Mas não tendo isso Como que Eles tem que estar na mesma Na mesma evolução De generosidade E respeito E respeito E respeito Para dar certo Eu acho A pergunta da minha primeira ouvinte Estou brincando aqui pessoalmente Na rádio Mas é assim Adriana Eu vejo como Eu acho que o respeito Por uma obrigação Para tentar melhorar a relação Não é bem respeito É medo Então esse tipo de respeito Não dura muito Eu acho que ele É uma máscara O respeito de fato Ele surge Quando a pessoa Ela tem compreensão De que a felicidade Não é responsabilidade do outro E que o sentimento Do amor Que possa existir Ele não pode ser confundido Obviamente com posse Então assim A pessoa tem que tirar o sentimento Porque as vezes A sensação Tudo é no começo Quando você acha que A grande felicidade De uma relação a dois É porque um completa o outro Isso indica que você se sentia Incompleto Incompleto Exatamente Então o erro começa aí Pode ser romântico Mas é uma coisa falha Eu preciso me sentir inteiro Conhecer alguém Que queira ser inteiro também Ou esteja Não precisa ser perfeita a pessoa Mas ela queira ser inteira E aí por respeitar Por amar A minha liberdade A minha individualidade Eu consigo olhar para a pessoa E amar e respeitar A própria A liberdade E a individualidade do outro Eu acho que o caminho é esse Do que você me colocou Eu acho que a pessoa Precisa ter um amor A vida A liberdade Em si E saber ser feliz sozinho Saber ser feliz só Eu até outro dia Eu coloquei uma música Aqui da Zélia Duncan Que ela tem Que ela fala sobre A solidão Como é o lado bom Da solidão E eu acho legal isso Porque pouca gente Canta a favor disso também Canta-se muito o amor Mas o lado bom Da solidão também é bacana Porque aí você se apronta Para encontrar um amor verdadeiro Porque você está no amor próprio Chega de ser metade da laranja Seja uma laranja inteira Encontre outra laranja Não, é não um limão Então na verdade é isso mesmo Acho que falta às vezes Essa coragem Porque as pessoas Elas têm medo Agindo dessa forma Você Com pessoas inseguras Você não consegue se relacionar Eu acho que esse é o ponto Tanto que o que a gente mais vê Adriana É que as pessoas Às vezes Elas começam uma relação Ainda com muitas inseguranças Com aquela barganha de liberdades Mas aí uma das duas percebe Que aquilo não leva a nada Ela está se podando Ela quer ganhar a própria liberdade E aprende a respeitar Vamos dizer que ela amadureça É o que destoa Porque o outro está Num padrão antigo Não entende a sua mudança E você está crescendo E você está crescendo Eu acho que é uma das coisas Mais complexas de um relacionamento Quando um dos dois cresce muito E o outro para no tempo O outro entra em estagnação Eu acho que é um dos fatores De muita separação De muito desentendimento E aí Como é que você canta aqui? Os paralelos vão à procura da solução É Eles continuam paralelos Juntos ou separados Você baseou inclusive na física Você comentou Com o conceito das linhas paralelas Exatamente Que nunca se encontram Mas também existe uma teoria De que se encontram no infinito Então paralelos vão à procura da solução Lindo, lindo, bacana Gente, olha só Está chegando o dia Domingo próximo agora Deixa eu convidar vocês aqui Um convite super especial Gente, tem poucos ingressos Venha participar Da palestra show Onde estarei eu e a Adriana Mesadre Falando sobre relacionamentos amorosos Aliás, eu falando, você cantando Relacionamentos amorosos E vai ser domingo agora próximo Dia 27 de outubro Às 15 horas No teatro Maxud Plaza E a gente estava ontem ensaiando Nem vou contar os detalhes Que são surpresas também Que vai estar muito lindo Mas assim, o ensaio estava fantástico A gente estava curtindo muito ontem lá E o teatro é lindo também O teatro é lindo É super confortável E vocês vão curtir muito Gente, vai ser uma tarde inesquecível A marca aí na agenda Corre lá Pega teu ingresso A gente ainda tem alguns ingressos Essa semana Não sei se chega até sábado A venda de ingressos é antecipada Não haverá venda de ingressos No próprio dia Na bilheteria A bilheteria não vai estar aberta Então, estou avisando vocês aqui Quem quiser comprar ingressos Para palestra show Relacionamentos amorosos Eu, Marcelo Cotrim E a Adriana Mesadre Estaremos no palco do teatro Maxud Plaza Domingo agora dia 27 Às 15 horas E eu vou estar falando sobre vários aspectos Dos relacionamentos amorosos Falando sobre o que é a paixão O que é o amor Os ciúmes Como conduzir a relação Para superar as imaturidades Que hoje estou citando, por exemplo, aqui Como recuperar o romantismo Recuperar algo que eu prezo tanto Que eu falo tanto aqui para os meus ouvintes Que é a essência masculina É a essência feminina Eu acho que isso não pode ser perdido O que encanta no outro O que faz você ser eternamente admirável E nunca perder o encanto, gente Não interessa a sua idade Não interessa que o tempo passe Se você mantém o vício O brilho A vontade de viver E valoriza também a sua sexualidade Isso é importante Porque as pessoas têm a tendência De chegar numa certa idade E achar que a sexualidade já Parece que passou o tempo Da pessoa ser sexual, né? Então o homem não alimenta Sua masculinidade A mulher não alimenta Sua femininidade E vai perdendo o encanto Então tudo isso vai ser trabalhado Através da palestra Que eu vou desenvolver E o que vai ser muito lindo Que para mim é a realização De um sonho É fazer como a gente está fazendo Hoje aqui no programa A Adriana vai cantar Ali ao vivo com vocês Acompanhado dos músicos Acompanhada dos músicos E eu estarei em seguida Trabalhando as canções dela Que ela tem uma série De canções românticas Lindíssimas E eu vou estar trabalhando Inspirado nessas canções Os temas que serão desenvolvidos E tem uma surpresa Muito linda no final Porque eu vou fazer Todo um trabalho De reprogramação emocional Gente, vai ser um trabalho Que vai ter tudo Compreensão O encantamento Com o show da Adriana E vai ter um momento De reprogramação emocional Muito forte E olha que coisa linda Enquanto eu vou conduzindo O exercício A Adriana vai acompanhando Cantando E vai entrando Com as músicas certas Na hora certa Que a gente vai trabalhar Certos exercícios De tanto superação do passado Quanto visualização criativa Do presente e futuro Então vai estar lindo o trabalho Não é Adriana? Está animada também, não é? Super Dança também, não é? Vai ter uma série de surpresos lá E os músicos são maravilhosos A Cláudia Martins O Carlos Karte O Gui Vitale Vai ser muito lindo mesmo Uma equipe boa, né? Uma equipe linda Isso que é gostoso, né? Trabalhar com amigos E pessoas que a gente afiniza Também é muito gostoso, né? Gente, olha Então quem quiser comprar o ingresso Para o evento Tem duas possibilidades Compareça diretamente A Avenida 11 de Junho Número 387 Que é o endereço Do Espaço Entrevidas Do meu espaço Anote aí Avenida 11 de Junho Número 387 Vila Clementino Próxima Estação Santa Cruz Do metrô Comparece lá diretamente Para comprar o teu ingresso Se quiser informações Ligue no 011-3868-4624 3868-4624 E tem uma possibilidade Para quem mora fora de São Paulo Mora distante Preferir Pode também comprar o ingresso Pelo site do ingresso rápido Ingressorapido.com.br É o site Entra lá e digita o nome do evento Relacionamentos amorosos Ingressorapido.com.br Bom Chegou o momento do intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente retorna Com mais programa Entrevidas Aqui na Mundial Quando me falaste de amor E te hice callar Ardiendo por dentro Te perdí como el viento Que sopla y se va Sin avisar Solo me queda Un retrato En algún rincón De mi habitación Un tanto escondido Junto a un libro antiguo Casi en el olvido Casi en el olvido Pero aún conmigo Que al sentirte cerca Me tiemblan las manos Es que tengo miedo De ese amor gitano Que al sentirte cerca Me tiemblan las manos Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Cuando pensaba apartarme de ti sin querer Me ataba tu vida Me ataba tu vida Noche todavía Noche todavía Y al verte Y al verte Me tiemblan las manos Es que tengo miedo Es que tengo miedo Es que tengo miedo De ese amor gitano Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo E esa canción Sí Es que tengo miedo Abidardo De se envolver Bermen E ese medo Es que tengo miedo O miedo de Science É el miedo Provavelmente Me apoye mucho Con la persona Sim Que inspiró Você Tal vez que no transmite Aquela segura De un relacionamento Estável Muito pasional Então A pessoa foge De perder De ter y perder Então Foge Tiene díaz Tiene miedo Mas Continua apaixonada Lindísima Canção Mais uma das lindas canções Da Adriana Mesadre E gente, frisando aqui pra vocês Você que ligou o rádio depois aqui no programa Quero lembrar, a gente vai estar junto Domingo próximo agora Dia 27 de outubro Desenvolvendo o nosso trabalho lindo Que vai ser uma palestra show Sobre relacionamentos amorosos No Teatro Maxud Plaza Tá tudo tão perfeito, gente Lugar lindíssimo, super gostoso Com a Adriana cantando ali Que eu tenho que me concentrar muito pra não perder o tempo Que eu vou ficar assistindo o show agora de fã também Que eu sou do teu trabalho Obrigada, eu também sou muito fã do seu trabalho Que bacana, né? E temos algo em comum É uma honra poder dividir o palco com você Vai ser lindo mesmo Que legal, Adriana Essa afinidade que a gente tem, amizade que a gente tem É muito gostoso, acho que faz desse trabalho Ainda mais especial e prazeroso Trabalhar com amigos é muito bom E gente, tá tudo lindo O que ontem eu vim dos músicos também São fantásticos Os músicos que te acompanham É o Gui, a Cláudia, né? É, e o Carlos Karte também Que vem de Monte Verde É um peruano O Carlos é flauta que ele toca, né? Flautas andinas O Gui é percussão, bateria Isso, e a Claudinha faz violoncelo e violino Olha que lindo vai ser Muito lindo Muito bacana Então, e gente, tem mais uma surpresa Além de tudo isso que eu quero contar pra vocês Que a Adriana até comentou agora há pouco E hoje a gente queria realmente estar abrindo isso pra todos vocês Além do canto, das canções da Adriana Mesadri E da minha palestra, do meu trabalho Eu vou ter também em várias canções o acompanhamento da dança De um casal, que é a Carol Parpinelli e o Matheus Que estarão conosco lá Então, interpretando, coreografando várias das canções Vai estar lindíssimo o trabalho São bárbaros Bárbaros mesmo, né? Vai ser envolvente Vai ser algo assim Pra guardar no coração, na memória Pra vida toda, eu acho Vai ser um momento bastante importante Então, quem quiser estar presente Vai ser um show reunindo música, dança E os ensinamentos que eu transmito sempre aqui pra vocês No Espaço Entre Vidas De um modo especial ali nesse evento, tá? Então, quem quiser estar participando Reforço aqui o convite a todos vocês Dá pra comprar o ingresso de duas maneiras, gente E os ingressos estão acabando É a última semana, né? Não tem como E os ingressos serão vendidos até dia 26, sábado Domingo não haverá venda de ingressos no próprio local Então, quem quiser Pode comprar diretamente no meu espaço No Entre Vidas Na Avenida 11 de Junho, número 387 Avenida 11 de Junho, 387 Vila Clementino Próxima Estação Santa Cruz do Metrô Liga lá pra obter detalhes 3868-4624 3868-4624 Ou então, compra pelo site do ingresso rápido Entra lá, ingressorapido.com.br Digita o nome do evento Relacionamentos Amorosos E adquira seu ingresso Adquira seu ingresso Pelo site do ingresso rápido Que tem, claro, como todo site de ingressos Uma pequena taxa de conveniência Se quiser evitar Vai diretamente e compra lá No ponto físico Que é o espaço Entre Vidas Tá bom? E quero também dizer a você Gente, mais dois recadinhos Nós vamos abrir Já o espaço Também pra conversarmos ao telefone Com vocês, ouvintes Quero só lembrar duas coisas Primeiro, quem quiser desenvolver Um primeiro trabalho De reprogramação emocional Nas questões do amor Eu tenho um CD muito lindo Que eu gravei há um tempo Sobre almas gêmeas É um exercício De reprogramação emocional Tá gravado em CD É um trabalho bem bonito E tá disponível no meu site Quem quiser conhecer Adquirir esse CD Que é um trabalho pra Justamente te ajudar Na visualização criativa Para as questões afetivas Amorosas Entra lá No www.entrevidas.com.br Entrevidas.com.br Mas uma outra opção É no dia do evento também Terei os CDs todos meus disponíveis E os da Adriana também, né Adriana? Você vai ter os seus CDs lá disponíveis Pra quem queira Quem ainda não adquiriu, né? Sim, é Poder adquirir Tem alguma outra forma Que você gostaria de... Sim, através do site Do Marcos Vianas Chama sonhos e sons .com.br Por ali dá pra comprar Teus CDs Dá Sonhos e sons Tudo junto Legal, lindo, né? Então se quiser também Adquirir o material Da Adriana Mesadre Entra neste site Sonhos e sons .com.br Certo? E gente, último recadinho Pra gente começar A atender o telefone Sexta-feira agora Trabalho assistencial Quero lembrar vocês Que toda semana Durante toda a minha vida Nesses 25 anos Como espiritualista Eu sempre desenvolvi Em paralelo ao meu trabalho profissional Um trabalho assistencial De assistência gratuita Espiritual E toda sexta-feira E toda sexta-feira à noite Ocorre no centro Que eu dirijo Chamado Caminho dos Essênios No mesmo endereço Do Espaço Entrevidas Quem quiser conhecer Receber ajuda Tá precisando Buscando o amparo espiritual A cura Orientação Um conforto E o amparo te envolvendo O trabalho dessa semana Envolve a linha De mentores ciganos A gira cigana Aliás, você cantou Uma música aqui Que puxou todos eles Você nem sabia disso Não E aí o amparo Todo chega perto Essa vibração cigana Tão boa E tão boa pra falar de amor O cigano tem Uma relação tão forte Com isso Tem muitos ciganos Que me mandam e-mails Dizendo que dançam Essa minha música É mesmo Eu tenho medo Maravilhosa mesmo Uma batida cigana gostosa Que dá vontade De sair dançando mesmo Gente, quem quiser Participar do trabalho assistencial É só comparecer Lá no mesmo endereço Avenida 11 de junho 387 No mesmo endereço Do Espaço Entrevidas Tá bom? Alô, boa tarde Oi, Marcelo Boa tarde Oi, quem fala? Deise Tudo bom, Deise? Tudo bom E você? Tudo ótimo Então tá bom Pois não Marcelo, até Eu já falei com você Algumas outras vezes Eu não sei se você lembra Eu sou filha da Cida Aqui da Penha Nós sempre acompanhamos Eu tava achando Que era Deise Eu tava achando Que era você mesmo Deise Que bom, saudades Não tem como te enganar Legal, tudo bom Com você e com a Cida? Graças a Deus Tudo bom, Marcelo Que bacana Pois não Marcelo, uma questão Não é nem uma dúvida Às vezes até Eu fico querendo encontrar a resposta Vamos colocar assim, né? Certo Eu tenho sempre muita dificuldade no setor profissional Certo É, agora por exemplo Também eu não estou trabalhando Tá fazendo um mês Então eu tenho assim Vamos dizer Facilidades pra conseguir trabalhar Assim na minha área Eu sempre consigo emprego, né? Mas depois que eu deixo tudo bonitinho na empresa Que eu coloco meus conhecimentos Contribuo pra empresa tá melhorando Eles me dispensam Então isso tá se tornando repetitivo Eu não sei se alguma coisa é comigo Eu não sei se é algo comigo Com certeza é com você Com certeza Você é o ponto central da tua vida Você é o epicentro É a força geradora É o núcleo do furacão Você gera tudo ao teu redor Então assim, Deise Qual é o ponto? Como você acabou de falar Você é uma funcionária Dedicadíssima Responsável Correto? Isso Ou seja Você é uma funcionária ótima Pros outros Mas você não se exalta No sentido da autoestima Você não coloca energia em você Você não coloca o teu valor claramente Você espera que as pessoas te valorizem Por você ser ótima funcionária Você não para pra realmente estabelecer a justiça Para consigo Então isso faz parte de várias situações da vida Não é só profissional É ainda um ponto aí de autovalorização Que você tem que fortalecer Sem medo daquilo que as pessoas A cultura, de um modo geral Leva as pessoas a não quererem exaltar suas qualidades Então é muito comum você ver assim Quando uma pessoa fala Todo dia você vê pessoas falando coisas ruins de si mesmas Por exemplo Ah, você se acha feia Gorda Você acha incapaz Aí tudo bem Todo mundo fica com dó Agora se você falar assim Não Que você se acha linda Super capaz Inteligente Imagina Imagina a imaginação sua Adriana Você assume seus talentos Não Uma vez eu falei para uma amiga minha isso Eu falei Mas quando as pessoas falam Nossa que lindo Ela é cantora também Certo Eu falei O que eu falo Né? Esses elogios depois do show e tal Ela falou Fala obrigada Pronto Pelo menos É Obrigada Assume Não fica constrangida Não Lógico É um princípio Né? Mas você pode virar e falar assim Olha, agradeço Fico feliz em que as pessoas percebam As minhas qualidades Bom trabalho que eu estou fazendo Oi? É Percebam as nossas qualidades Né? Sem dúvida Deise Então você está compreendendo o que eu quero dizer? Estou O grande ponto aí Primeiro ponto Vou fechando aqui por causa do tempo Mas eu vou tentar te deixar uma ideia Tá? Para você refletir Primeiro ponto então Assume teu valor Sabe o que vai acontecer? Das duas uma Ou as pessoas te valorizam Ou elas te demitem Para você Se você está sendo demitida Vamos partir para o outro lado Sim Mas não Mas aí a demissão É porque Se o ambiente Não estiver pronto Para receber uma pessoa com valor Se o ambiente Quer anular pessoas Esse ambiente não é para você É Você compreendeu? É isso que eu quero dizer É isso que aconteceu na última empresa O ambiente não Não dava realmente Então Você está conseguindo pelo menos Começar a abrir caminho Para Para algo que seja realmente seu Né? E segundo Para fechar essa conversa Por enquanto Que o nosso tempo aqui é curtinho É assim, Deise Você põe energia demais nos outros Os outros crescem Você põe energia em você Você cresce É simples E você está focando energia só nos outros Então É Claro que alguém pode até Olhar e falar Você é super competente Mas Percebem por outro lado Que você não tem Iniciativa Para ser líder Porque você está Muito subserviente Entendi Deu para compreender? Deu para compreender Inclusive Falando rapidinho É Que você sabe Eu sou médium Eu trabalho Dou consultas Né? Uma entidade minha Já disse isso aí Que eu tenho que acreditar Mais em mim Para poder buscar O que eu estou precisando Então vamos por esse caminho Tá bom, Deise Dá um abraço na Cida Mas eu agradeço bastante Um grande beijo para você Para a Adriana Minha mãe está te mandando um beijão E muito sucesso para você Que você é muito merecedor Você é uma pessoa que nos passa Muita luz Muitas coisas boas Agradeço o carinho, Deise Eu que agradeço Por você existir Agradeço o carinho, viu? Muito bom, né? Receber o carinho das pessoas Deise e Cida acompanham Muitos anos o trabalho, né? Gente, então olha Fica o convite Né? Que é o convite Reforço aqui A Adriana vai Já já Cantar uma última canção Aqui lindíssima Para encerrar o programa E fica o convite A todos vocês Domingo agora Dia 27 Vamos lá no Maxud Né, Adriana? Fazer bonito, né? Com certeza Vai ser lindo, lindo Já que é para assumir Os nossos dons, né? Vamos mostrar todo o talento Nosso lá, Adriana Né? Com toda a alegria E gente Então, olha que coisa linda Né? A palestra Associada às músicas Da Adriana Com seus músicos Ali no palco Né? E a dança Da Carolina Parpinelli Do Matheus Carol é a assistente Né? Do Datena Bailarina Né? Trabalha para TV Bandeirantes Então, é um trabalho De muita qualidade Com profissionais Está muito bonito o trabalho E a gente vai estar juntos agora Domingo 15 horas Dá uma ligada lá 3868-4624 3868-4624 Né? Ou então compra pelo site Ingressorapido.com.br E digita o nome do evento Relacionamentos Amorosos Lembrando Que Serão esgotadas as vendas de ingressos Na véspera Dia 26, sábado Então você tem até sábado Se tiver ingresso até lá Então fica aí Na tua escolha Comprar pelo site Ou comprar pessoalmente No espaço Entrevidas Certo, Adriana? Certo Então nós vamos agora Terminar o programa Quero lembrar só a vocês Que daqui a pouquinho Disponibilizarei o programa Na internet No mural do meu Facebook É só entrar lá Em Marcelo Cotrin Na busca Marcelo com dois L's Cotrin com M De mundial no final Figura pública Página pública E eu vou deixar mais tarde Esse programa de agora Para você ouvir novamente Mandar o link Para alguém que você conheça Que você acha que precisa Escutar o programa de hoje Ou por estar lindo mesmo Você pode mandar o link Que vai estar em MP3 Dá para fazer download também Tá bom? Quem quiser entrar no meu site Para conhecer um pouquinho Mais do meu trabalho Adriana Mesadri Tudo junto assim Adriana M-E-Z-Z-A-D-R-I Mesadri .com.br É, está lindo o site seu também Bacana Gente, então Fiquem agora Com uma última canção Agora Da Adriana Mesadri Aqui no programa Entrevidas E da minha parte Deixo um abraço Para vocês Até amanhã Amanhã É quarta-feira Meio dia e meia Com mais programa Entrevidas Mas vamos escutar agora Adriana Mesadri Entrevidas Com Marcelo Cotrin Sinto que te conheço Faz tempo De outro milênio De outro céu Me diz Se ainda lembras De mim Só tocando Em tuas mãos Posso revelar Minha alma Me diz Se reconheces Minha voz Sinto que a mente inteira Se despe Quando teu beijo Me adormece Me diz Se trago marcas De ontem Só tocando Em tuas mãos Posso revelar Minha alma Me diz Se reconhece Se rumors uras